Experimente Ice Top da Max Titane e faça a ingestão de whey protein de forma diferente e saborosa. Ice Top fornece 11 gramas de proteína sem adição de açúcares, já que é composto com whey protein concentrada e isolada com altíssimo valor biológico, fornecendo uma excelente gama de aminoácidos necessários para manutenção e crescimento da massa muscular, além de evitar o catabolismo. Tome shake de proteína de forma diferente com Ice Top da Max Titane, aqui na saúdejá.com.br.